a glória a Deus graça e paz gente começando mais um culto torre forte diretamente de effingham ele nós vai se conectando vai compartilhando é com seus amigos eu espero que você tenha tido um final de semana abençoado e que a gente possa tá aqui ligado nesse fim de domingo creio que Deus tem uma palavra ministrar os nossos corações amém glória a Deus graça e paz e vai aí compartilhando pessoal nós vamos estar orando e já vamos ir para a palavra amém graças a Deus não é só ele que nos dá vitória só ele que nos dá força para continuar não não podemos parar em nome de Jesus amém glória a Deus que bom glória a Deus amém então nós vamos estar orando se você quiser eu acho que já dá para você compartilhar também na sua aí na sua página e amém em nome de Jesus pai nós te agradecemos por essa noite te louvamos senhor Deus por esse eu vejo como um privilégio de poder compartilhar a tua palavra senhor não só aqui mas em outros lugares do mundo eu oro senhor Deus para que a tua unção possa estar sobre as nossas vidas sobre internet sobre as conexões sobre a mídia social senhor no nome de Jesus oramos para que o senhor venha derramar algo senhor nessa noite senhor Deus em nome de Jesus algo profético algo que venha abençoar algo que venha fortalecer algo que venha liberar algo da parte de Deus pai no nome de Jesus nós oramos para que todo o jugo seja quebrado o fardo despedaçado por causa da tua unção pai eu quero declarar a declarar a cobertura dos com seu precioso sangue sobre as nossas vidas declarar senhor sobre os nossos amigos sobre os nossos irmãos sobre os nossos familiares declarar senhor sobre as igrejas aqui senhor representados pai no nome de Jesus senhor Deus que que o senhor pai venha falar pensa através da minha mente usa senhor as minhas cordas vocais fala senhor Deus com clareza venha trazer seu refrigério renovo venha trazer um são venha trazer poder venha senhor Deus trazer cura para aqueles que estão enfermos venha trazer libertação para aqueles que estão oprimidos venha trazer conforto pai para aqueles que estão enlutados venha trazer senhor Deus a tua unção porque é só ela só a tua unção pai que pode quebrar todo o jugo só a tua unção que remove todo o fardo nós declaramos isso nessa noite na autoridade do nome que é sobretudo nome todo o principado toda a potestade e sobre esse nome pai nós declaramos e cremos que todo o joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o senhor amém glória a Deus glória a Deus já vai deixando seu alô de onde você tá assistindo e amém glórias a Deus gente eu quero dar continuidade nós temos assim ministrado eh nessas últimas semanas em relação a saída do Egito né? Então nós estamos no livro de Êxodo em inglês Exodus que tem a ver com saída exit tem a ver com saída e é muito importante a gente entender algumas coisas a gente sabe das três pragas elas tinham o alvo específico eh de libertar o povo de Deus era uma punição ao povo do Egito por ter oprimido os hebreus a gente sabe que eles foram projetados pra pra mostrar mesmo a tolice a tolice da idolatria eh mas acima de tudo demonstrar o poder o incrível poder soberano de Deus a outra coisa que a gente sabe eh que as pragas Moisés especificamente eram uma confrontação direta era uma confrontação direta em relação aos deuses do Egito era uma confrontação alguns dizem que tinha aproximadamente oitenta deuses oitenta deuses é que eles estavam de uma maneira tinha tipo um tava conectado com mais cinco seis mas de um modo geral era aí que estava acontecendo quando Moisés aquelas pragas vem através da né da mão do senhor a a a nós sabemos que era pra confrontar mesmo e mostrar como que eles não tinham poder pra fazer nada então o primeiro sinal a gente sabe que foi a vara de arão que ela se torna numa cobra eh mas depois os mágicos realizaram o mesmo sinal mas com uma pequena ligeira né ligeira diferença que foi a vara de arão engoliu as outras varas a vara de arão engoliu todas as outras varas o a primeira praga foi a praga de transformar a água do nilo em sangue e desafiou o deus do nilo que era o rapi h-a-p-i a rapi o deus da inundação anual do nilo e eles adoravam ao nilo eles se banhavam no nilo eles iam até o nilo pra ter essa dinâmica ali de adoração a esse deus a segunda praga foi a invasão dos sapos ou das rãs a invasão das rãs desafiando a deusa requete a deusa requete ela eventualmente se tornou uma deusa associada ao parto então as mulheres na hora do parto usavam um amuleto é né pra 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 ter né a benção dessa deusa e mais tarde eles se referiram a essa deusa como a defensor a defensora dos lares defensora das casas só que a gente sabe que não foi muito longe porque quando a praga veio era praga da rã no fogão na cama é em todos os lugares da casa e as rãs atacavam as pessoas não era só o fato da rã das rãs estarem ali então você imagina como que foi uma situação terrível e quando moisés pergunta pra faraó quando você quer que eu oro o senhor pra ele remover né pra ele tirar as rãs ele ainda responde amanhã né a gente ministrou sobre isso umas semanas atrás porque ele podia ter falado agora não quero mais mas tem alguma dinâmica algum motivo por ele ter falado daquele jeito a terceira praga foi a poeira né se transformando em em mosquitos ou larvas que se apegavam à pele do povo negócio terrível desafiando o deus gab considerado deus da terra então agora vamos lá se você tem a sua bíblia aí abrem êxodo capítulo 8 êxodo capítulo 8 e a gente vai começar lá no verso 20 na minha tradução e em português é a praga dos piolhos e a próxima que essa que a gente está agora a praga das moscas tem quatro coisas ali que eu quero que você preste atenção pra gente poder ficar ligado em relação a isso que eu acredito que a gente vai poder cobrir nessa noite é mas quatro coisas que a gente vê né em relação a essa praga que aconteceu é na liberação né disso daqui mas vamos lá agora então é 8 20 disse mais o senhor a moisés disse mais o senhor a moisés levanta-te pela manhã cedo ponte diante de faraó quando ele sair das águas então você vê como que faraó era e gente tudo que acontecia o coração dele se endurecia e o coração se endurecia quando as as rãs saem a palavra fala quando ele viu o refrigério quando ele viu o alívio o coração dele se endurece de novo agora pensa bem um rio que ele adorava um rio que ele viu tragédia um rio que ele viu saiu sapos e as rãs um rio que ele viu né quando o sangue veio que feriu as águas do nilo morreram todos os peixes mas ele tá lá no rio e não dá pra entender essa dinâmica porque tem muita gente que passa por isso sabe de coisas na vida que já deram errado mas a pessoa continua voltando naquele lugar pra se banhar ela continua voltando naquele lugar ela já sabe que aquilo não dá certo mas ela volta a fazer então é isso que tá porque a maioria de nós quando a gente fala sobre idolatria a pessoa fala não tenho nenhum santo não tenho nada aqui na minha casa não tenho nenhuma imagem de escultura mas a gente tem que ampliar um pouquinho mais isso porque tudo aquilo que toma o lugar de primazia na nossa vida aquilo que toma o lugar que deve ser pertence ao senhor isso é um ídolo entendeu então assim tem que você tem que ver através disso aqui já falei Egito em relação ao mundo a figura do mundo mas a idolatria em relação a situações e coisas que podem ser na nossa vida que precisam ser retiradas pra que o poder de Deus possa ser manifesto eu acredito nisso e eu quero liberar isso sobre a sua vida também na autoridade no nome de Jesus mas você vê então que pela manhã ponte diante de faraó quando ele sair da água diz e lê assim diz o senhor deixa ir o meu povo para que me sirva e no original ali essa palavra servir também tem a ver com adoração deixa ir o meu povo que a gente sabe tava cativo esse povo que tava sofrendo esse povo que tava lá embaixo do jugo de faraó esse povo que tava vendo toda aquela idolatria esse povo que já passou do povo egípcio jogar as crianças no nilo foi o que o faraó fez porque ele tava preocupado que eles estavam crescendo demais esse povo que tinha feito tanta coisa contra o povo hebreu o senhor agora fala através de Moisés deixa ir o meu povo para que me sirva deixa ir o meu povo para que me adore irmão de verdade o senhor nos libertou e nós saímos do Egito nós saímos do mundo para a gente poder adorar o senhor você não foi liberto só de tudo que você foi liberto em relação ao mundo para você ser o objeto de adoração para você fazer o que você quer para você fazer a sua vontade para você fazer o seu querer você saiu do mundo e você passa por um período do deserto porque a gente sabe que o povo saiu do Egito mas o Egito não saiu de dentro deles imediatamente e leva tempo então eles saíram do Egito com o braço forte mas tirar o Egito de dentro tirar das situações das amarras das coisas que aconteceram no mundo leva tempo leva tempo leva tempo porque aí começa a renovação do entendimento é aí que entra Romanos 12,2 da gente não se conformar com este século mas transformar-me pela renovação do vosso entendimento para que possais experimentar qual é a vontade de Deus que é o que? boa, perfeita e agradável mas ela é boa, perfeita e agradável quando a sua mente é renovada pelo poder da palavra então o alvo, o propósito é isso irmão a minha vida e a sua vida é para a honra, louvor e glória do Senhor o Senhor tira do Egito o Senhor trouxe libertação o Senhor quebrou as amarras para você ser a sua vida ser para o louvor e glória e honra do Senhor rei dos reis Senhor dos senhores então assim você foi liberto para adorar irmão pode até escrever aí eu fui liberto para adorar ao Senhor você foi liberto para adorar quer ver só? vamos lá para a primeira crônicas 16 primeira crônicas 16 texto maravilhoso da ação de graças e o cântico de Davi mas vamos começar no verso 23 começando no verso 23 cantai ao Senhor em toda a terra cantai ao Senhor então você não canta para você mesmo você não canta para os outros você não canta para as pessoas não é o alvo do seu louvor o alvo do seu cântico é o Senhor cantai ao Senhor em toda a terra anunciai de dia em dia para não esquecer anunciai de dia em dia a sua salvação proclamai entre as nações a sua glória e a gente louva a Deus por tudo que o Senhor deixa eu já falar aqui antes que eu esqueça de parabenizar amém? quem pode dar um glória a Deus pelo ministério torre forte 20 anos 20 anos gente não é fácil não 20 anos parabenizar a todos que estão ali firmes parabenizar todos ali que tem gente que está ali desde o começo da igreja tudo que a igreja já passou todos esses anos todos os lugares todas as nações todos os povos todas as vidas que já foram abençoadas gente o ministério é esse ministério torre forte então glória a Deus que o Senhor continue dando força que o Senhor continue dando graça que o Senhor continue abençoando a vida do apóstolo Cleito meu irmão duas vezes o privilégio de irmão e irmã irmão em Cristo irmão de sangue que Deus continue dando graça força e revelação porque irmão eu falei com ele essa semana vai voltar as viagens vão voltar tem nação ainda que precisa tem lugar ainda que a gente não passou que o Senhor prometeu e nós vamos ir para esses lugares nós cremos que essa prova esse Covid isso vai passar e a promessa que o Senhor tem é de alcançar nações e nós temos ido amém esse ano foi uma pausa esse ano foi uma pausa mas essa pausa eu creio para a gente voltar com mais força com mais determinação com mais garra com mais vontade e para ir para ir no Brasil também os estados e os índios e os ribeirinhos e os lugares por onde a igreja já tem passado então irmão é isso daqui proclamar entre as nações a sua glória entre todos os povos as suas maravilhas vai vendo quanto louvor que sai só desse cântico aqui de Davi proclamai entre as nações as suas maravilhas pois grande é o Senhor muito digno de louvor mais temível do que todos os deuses tem muito a ver com o que a gente está falando dos deuses do Egito não só do Egito qualquer deus desenho minúsculo porque olha aqui pois todos os deuses das nações são ídolos todos irmão não tem exceção não tem todos são ídolos porém o Senhor fez os céus majestade e esplendor adiante dele força e alegria no lugar da sua habitação não é glória e majestade estão diante dele força e formosura no seu santuário está aqui muito louvor que sai daqui desse cântico tributai ao Senhor ó famílias das nações dai ao Senhor glória e força tributai ao Senhor filhos de Deus tributai ao Senhor glória e força tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome de seu nome trazei presentes trazei ofertas tem gente que perdeu irmão as noções disso daqui entendeu as duas partes do culto as duas partes do culto onde você entrega onde você faz algo aonde você entrega o seu louvor o seu sacrifício a sua oferta tem gente que o medo assustou até na hora da pessoa dar da pessoa semear irmãos Deus continua fiel Deus continua Ele continua fiel não deixa o inimigo colocar na sua eu vou guardar eu vou segurar eu vou reter não irmãos que quando você tem a sua mão fechada para dar você vai ter a sua mão fechada para receber eu vejo a minha filha Jéssica vocês sabem foi para a faculdade irmãos como Deus abençoa a vida dela e é legal ver porque é o começo só que sabe o que acontece irmãos sempre sempre que ela ganha algum presente em dinheiro desde que eu me lembre desde que sei lá sete, oito, nove anos de idade sempre se alguém dá presente em dinheiro ela separa o dízimo separa o dízimo e se ela vai em culto de missões e se ela vai como já fez em lugares que a gente foi a palavra tocou ela chega para mim ela fala pai eu quero dar tudo que eu tenho e ela dá mesmo irmãos e Deus uma criança é meu baby está com dezoito anos mas assim aprendeu confia e como Deus está abrindo portas como Deus está abençoando a semana passada semana passada ela estava com problema com o celular já fazia quase um mês e o celular você sabe é caro e a gente tinha comprado um plano de garantia e eles não queriam honrar o plano resumidamente a gente conseguiu falar com uma pessoa na companhia de telefone a pessoa chegou e não sei o telefone ele vai ele tem um tempo de vida e aí o próprio upgrade que tem que fazer ele já bloqueia o telefone porque eles falam ah não o seu telefone já é velho velho nada é que eles querem te forçar a comprar um outro resumindo chegaram e falaram assim olha o seu telefone não tem como consertar mas nós queremos te mandar um telefone novo zero não igual que ela tinha mandaram acho que quase o último que lançaram agora da Apple aí né as outras meus outros dois eu falei pra eles tá vendo ela é dizimista ofertante pode ver isso é benção de Deus pra ver como que o senhor honra então irmãos na hora do culto não é só o levantar das mãos bater palma aplaudir glorificar o senhor agradecer ao senhor a sua oferta a parte do culto que você dá que você entrega entendeu depois essa é a parte a parte da palavra é a parte que você recebe mas é isso e eu vejo na vida dela e tem um monte de testemunho que eu sei que ela tem porque ela já tem um jornalzinho que ela faz que ela toma que ela anota eu não sei como é que fala em português mas que ela anota tudo palavras que Deus dá pra ela durante o dia ela vai anotando ela vai escrevendo já não tem não sei quantos quantos livros que ela vai colocando jornalzinho dela amém então Deus é fiel agora olha só tributar ao senhor agora devido ao seu nome trazer ofertas vinde perante ele adorar ao senhor na beleza da sua santidade trema perante ele toda a terra o mundo se acha firmemente estabelecido não pode ser abalado alegrem-se os céus regozijem-se a terra diga-se entre as nações o senhor reina aleluia olha esse então salmos salmos deixa meu povo ir para que me adore deixa meu povo ir para que me adore deixa meu povo ir para que me adore eu acabei de ver assim algo no meu espírito irmãos essa máscara que todo mundo fala para usar e tem que usar eu não vou entrar no detalhe se tem que usar ou se não mas o ponto é eu vejo isso como o inimigo tentando calar o inimigo tentando fechar a boca da igreja o inimigo tentando fazer você parar de louvar parar de cantar parar de profetizar o inimigo tentando usar isso como se fosse uma mordaça para tirar a palavra que ele estava sendo liberado através da sua boca para tirar o seu louvor para tirar a declaração para tirar a declaração de fé irmão em nome de Jesus que hoje isso caia por terra que toda mordaça caia por terra que toda situação que o inimigo está tentando usar para calar a voz de um adorador eu quero declarar que não vai prosperar eu quero declarar que sobre a sua boca sobre a sua língua está a unção do Senhor em nome de Jesus tome posse disso hoje nós começamos esse final de semana vamos abrir um parênteses aqui o ano 5.781 e eu tenho recebido muitas palavras proféticas e começa eu acredito existe uma dinâmica quando a gente olha para o calendário judaico o ano passado 5.780 uma das coisas que aconteceu o ano passado vai vendo era o ano que tinha a ver com a palavra a palavra do homem 5.780 a palavra do homem pode ver como foi um ano de levante um ano de calúnia um ano aonde as pessoas usaram a palavra de uma forma frívola as pessoas usaram a palavra para trair para amaldiçoar as pessoas usaram a palavra para uma se levantar contra a outra ontem anteontem né de sexta-feira para sábado começou novamente 5.781 o ano novo judaico e agora é o que 7.781 tem a ver com 5.781 a palavra que vem da parte de Deus e a gente libera amém então não é mais o que vai ser o que foi o ano passado e isso queira ou não irmãos transborda para o nosso calendário mas para que esperar até janeiro vamos começar agora vamos começar a alinhar a nossa boca alinhar aquilo que a gente fala com essa dinâmica do céu com esse calendário vamos começar a declarar se já foi assim até ontem anteontem colocam basta você declara que você vai falar aquilo que o Senhor quer que você fala e se for para não falar irmão fica quieto não precisa falar o tempo todo fecha a boca amém fecha a boca em nome de Jesus porque é melhor fechar a boca em fé do que falar em incredulidade amém é melhor fechar a boca em fé ficar calado com fé do que você liberar sentenças liberar murmuração liberar contenda falar o que não deve então vamos se alinhar ao Senhor porque tem muita coisa para ser liberada em nome de Jesus e para você que está aprendendo inglês meu se conecta com a gente na quarta-feira que é o nosso curso de ensino aqui tá bom quarta-feira o curso de ensino é em inglês não dá para ter a tecla SAP aí mas dá para pegar muita coisa quarta-feira eu vou estar falando mais sobre isso porque a gente vai estar na quarta-feira há 40 dias da eleição aqui nos Estados Unidos e a gente precisa de oração mas muito mais do que isso precisamos declarar a palavra do Senhor amém então vamos lá salmos 100 celebrai com júbilo ao Senhor celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra servia ao Senhor com alegria apresentai-vos a ele com canto sabei que o Senhor é Deus foi ele não nós que nos fez povo seu ele nos fez povo seu ovelhas do seu pasto não lobo ovelha ovelha segue ovelha ouve lobo rosna lobo não aceita correção lobo não aceita a palavra lobo quer destroçar quer destruir quer matar nós não somos lobo a gente é ovelha amém entrai pelas portas dele com ações de graça entrai pelas pelas portas dele com ações de graça em seus atos com louvor rende-lhe graças louvai o seu nome porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre a sua fidelidade estende-se de geração em geração vamos voltar lá então você vê que essa era a palavra deixa ir o meu povo para que me sirva esse é o primeiro ponto libertos para adorar o segundo irmãos Deus não tem nenhum outro como nosso Deus ele é um Deus único não há Deus como o Senhor olha aqui se não deixares ir o meu povo enviarei enxames se não deixar dizer o meu povo enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo nas tuas casas as casas dos egípcios se encherão destes enxames todo e também a terra em que eles estiverem agora a gente viu que cada praga uma era o deus do nilo a outra era o deus do parto da protetora dos lares a outra era o deus da terra agora essa praga essa aqui dos mosquitos dos enxames é um confronto direto ao deus Kepri que está ligado ao besouro escaravelho vai vendo que tem muita coisa aqui e ele era provavelmente um dos deuses insetos mais famosos que tinha no Egito vai vendo ele era uma divindade solar devido ao fato de que os egípcios pode estudar que isso aqui é fato os egípcios assistiam o escaravelho rolar as bolas de esterco e conectá-lo a força que moveria o sol no céu vai vendo Kepri era frequentemente representado como tendo a cabeça do escaravelho e foi a inspiração para os amuletos de escaravelho eu não sei irmãos não sei se no Brasil tem eu fiquei descobrindo aqui nos Estados Unidos que ele tem até piadas que tem a ver com mosca não sei se tem no Brasil se tiver você coloca tem no Brasil também mas assim é em relação a uma mosca em minha sopa vamos lá três coisas só para você ouvir que aqui acontece mesmo quando eu falei hoje de banho aqui todo mundo já ouviu e tinham mais ainda para adicionar garçom garçom tem uma mosca aqui na minha sopa não fale tão alto os outros convidados podem querer também uma garçom garçom tem uma mosca na minha sopa não se preocupe senhor ela é tão pequena que nem vai fazer falta o que ela beber a outra garçom garçom tem uma mosca nadando a minha sopa sim sim senhor ela está nadando está nadando borboleta assim que puder não deixe de encorajá-la para ela chegar do outro lado agora meu não sei se já aconteceu com você se ter uma mosca não precisa nem ser na sopa mosca na comida mosca no café mosca sei lá no copo é mal fala a verdade imagina você ter mosca por toda a parte todo lugar agora quando a gente fala aqui de enxame de moscas a gente pensa que era só um tipo de mosca mas no salmo 78 45 no salmo 78 45 quando você vai no original ali que também fala enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem e rãs que os destruíssem irmãos a gente está falando de todo tipo de mosca fiz agora agora tarde uma pesquisa para ver no Brasil no Brasil você pode ver existem 12 mil tipos de mosca no Brasil então quando fala ali que foram enxame de moscas não foi só um tipo veio toda essa variedade uma outra pesquisa relata que existem cerca de 119 mil espécies conhecidas de mosca no mundo 119 mil meu Deus agora o que a mosca tem a ver o que a mosca fala o simbolismo o significado mosca tem a ver com sujeira mosca tem a ver com contaminação tem a ver com irritação porque né pode ser o menor mosca que tiver irmão né se você tem alergia então ainda uma picada é o suficiente não precisaria nem ter muito assim mas aquele barulhinho e você tenta pegar então vai vendo sujeira contaminação irritação aborrecimento doença tem espécie de mosca que destrói destrói plantações destrói gado vivem como parasitas sobre a pele dos animais causando cegueira causando infestação com larvas de mosca carregam doença como tifoide antraz cólera desinteria os mosquitos carregam você sabe malária dengue zika encefalite então imagina eles adoravam tinha um deus específico pra adorar moscas então quando a praga vem é você adora isso mesmo é isso que você acredita é isso que você quer então estava expondo a imundice mas também irmão estava expondo o efeito ofuscante da idolatria então eles usavam também o encanto né do escaravelho e quando olha só isso também é fato quando estavam mumificando seus mortos muitas vezes eles tiravam o coração do morto e colocavam um grande escaravelho esculpido em seu lugar é e hoje está voltando né a moda de gente usando broche descaravelho né desfila e está lá vê de onde veio do Egito tá então fica ligado em relação a isso terceiro irmãos toma posse disso hoje o povo de Deus é um povo peculiar o povo de Deus é um povo peculiar é um povo exclusivo quando você vai ali no verso 22 fala naquele dia separarei a terra de Gossen no 23 fala farei distinção entre o meu povo duas palavrinhas no original a primeira né em inglês é set apart que é a palavra palá que significa ser distinto ser separado ser distinguido ser marcado ser distinto ser separado ser distinguido ser marcado a segunda palavra que tem a ver com é farei distinção né é a palavra pedus que significa ser redimido ser ser resgatado então porque eles foram redimidos eles também deviam ser separados e como eu falei o Egito é um tipo do mundo então não dava irmão pra ficar ali não dava agora a coisa que a gente vê que a gente tem que ter é esse entendimento Deus está constantemente chamando um povo pra ele um povo que deve ser separado do mundo por isso que o tema dessa mensagem é esse irmãos livre-se das moscas livre-se das moscas vou falar de novo irmão se tem alguma coisa na sua vida que está atraindo estou falando né de ter sujeira alguma coisa estou falando espiritualmente livre-se das moscas se tem coisas que estão atraindo sujeira imundícia apodrecimento podridão livre-se disso se tem coisa na sua vida e você só você pode responder só você irmão ninguém mais você sabe e o Senhor sabe então se tem algo que está aprisionando pra que deixar pra depois Deus tem trazido muitas palavras em relação a conserto vida no altar sabe se apropriar agora pensa bem irmão nós somos um povo exclusivo um povo peculiar um povo separado um povo resgatado um povo distinto um povo discriminuído um povo marcado olha o que que Jesus né quando ele fala João 17 vamos lá João 17 João 17 verso 14 diz assim dê-lhes a tua palavra 17 14 e o mundo os odiou dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou pois não são do mundo assim como eu não sou do mundo não peço que os tires do mundo mas que os guardes do mal eles não são do mundo como eu do mundo não sou santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade assim como tu me enviaste ao mundo também eu os enviei ao mundo quem pode dizer um glória a Deus por isso tem uma diferença irmãos então a vontade de Deus pra mim pra você é essa dessa diferença do mundo essa separação pode ver lá desde o começo a gente vê a separação não é Caim quando ele faz o que faz ele foi separado não ficou junto com a família não ficou com os irmãos não ficou com as irmãs Deus separou na torre de Babel houve a separação das línguas o povo queria fazer algo contra a vontade de Deus foi separado Abraão a parte de Abraão é incrível porque fala assim e disse o senhor a Abraão depois que ele separou depois que ele deixou a Ló então Ló ele tava sendo um impedimento praquilo que Deus queria revelar pra Abraão precisou acontecer uma separação pra que a revelação viesse depois que ele se separa de Ló o senhor fala agora levanta os teus olhos e até onde você enxergar é o que eu vou te dar olha aí se isso não é profético pra alguém tem situações que estão impedindo a sua visão tem pessoas que estão no caminho daquilo que Deus quer revelar tem coisas que Deus quer falar pra você que é pra você tem coisas que Deus quer colocar na sua mão que é até onde você enxergar mas tem algum Ló no seu caminho tem algum Ló que briga com você tem algum Ló que briga com seus pastores tem algum Ló que quer trazer confusão entre igreja com igreja tem algum Ló que quer trazer confusão entre ministério e ministério irmão gente assim ela impede o fluir impede o mover é gente que olha ele viu o que a campina bela a campina formosa ele viu Sodoma ele viu Gomorra ele viu aquilo que atraia os olhos por isso que você tem que vigiar por isso que você tem que saber discernir irmãos aqueles que se aproximam e que estão sendo impedimento em nome de Jesus o Senhor ele é Deus de separação Gênesis fala o que separou Deus a noite do dia irmãos Deus é Deus de separação por isso que nós temos que nos livrar de tudo que tem a ver com mosca impureza imundícia sujeira livre-se hoje em nome de Jesus Jacó se separa de Esaú José foi separado dos irmãos lá na frente ele entendeu o propósito de ser separado lá atrás não foi fácil foi doloroso mas aquilo que Deus tinha para José ele precisava estar separado precisava estar separado Israel estava a ponto de ser separado do Egito amém o cristão irmão deve ser o crente ele tem que ser separado mas não tem essa irmão não tem essa você pode dar uma glória a Deus por isso 1 Pedro 2.9 olha o que a palavra fala vós porém sois raça eleita raça eleita sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva irmão só isso aqui já é para dar glória só isso aqui é para você já viver diferente só vós sois raça eleita sacerdócio real nação santa então vamos andar como gente assim povo de propriedade exclusiva de Deus com o propósito do que a fim de plocamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz amém Deuteronômio 14.2 porque sois o povo santo ao Senhor vosso Deus e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra para lhe ser de seu povo próprio então irmãos a separação ela não combina com o sistema do mundo não combina irmãos não dá para caminhar do mesmo jeito do mesmo ritmo é diferente agora o homem está sempre lutando para se unir fora da vontade de Deus vai vendo o homem ele vai ele quer fazer unidade fora quer fazer evento fora quer se juntar aqui eu bato nessa tecla porque quando tem algum evento aqui onde tem as igrejas participam irmãos isso é fato aqui eu não sei no Brasil deve ter chegado aí já porque o que acontece aqui acaba chegando aí já tive em vários eventos eles até oram na hora de comer mas nunca falam em nome de Jesus para não ofender e eu falei aqui e falo qualquer um porque eles vêm e falam assim em teu nome nós oramos você não vai falar o nome de Jesus uma oração tão bonita mas não vamos falar no nome de Jesus para não ofender por isso irmãos que não tem essa entendeu em relação ao mundo o sistema do mundo é diferente ou deveria ser a igreja deveria ser diferente do mundo Gênesis 11 e 4 lembra de Nimrod o rebelde né disseram vinde na torre de Babel edifiquemos para nós não era para Deus edifiquemos para nós uma cidade edifiquemos para nós uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemos olha isso cérebre o nosso nome irmãos o nome é de Deus o nome o nome é de Jesus a glória é dele é ele que faz é ele que morreu por mim por você não é o meu nome não é o seu nome entendeu tornemos cérebre o nosso nome o que é o nosso nome vai expulsar demônio com o seu nome para ver o que acontece para que não sejamos espalhados por toda a terra queriam ir contra a vontade de Deus a gente sabe do que deu hoje irmãos vai vendo o que a gente vê aqui nos Estados Unidos tem né no Brasil as Nações Unidas União Europeia então o governo está trabalhando a favor de uma eles chamam de uma sociedade pluralista é isso que está acontecendo o que é isso o que isso significa é uma unificação religiosa aonde você não você não pode pregar a verdade da palavra como ela sendo absoluta não por que é para dar uma igualdade para ninguém se sentir mal se você não tem Deus se você é ateu se você é de outra religião não, não a gente não quer te ofender vai vendo isso se chama uma sociedade pluralista agora irmão onde isso está onde isso está levando onde isso está levando se vai ser uma religião mundial se está indo para um governo único o que que parece isso o governo do anticristo é o governo do anticristo então enquanto Deus nos chama para nos separarmos do mundo Satanás quer que nos unamos ao mundo é isso que ele quer irmão entendeu só que Deus espera que a gente esteja separado Deus quer conduzir nossa vida de uma forma diferente viver em santidade ou então em outras palavras é o que livre-se das moscas irmão não deve haver moscas sobre nós sabe por que o que eu falei nós estamos viajando em duas estradas completamente diferentes elas não são paralelas não são paralelas entendeu outro dia aqui um abençoado aqui coitado pregando que é a expressão que ele usou é que existem vários caminhos que levam a Deus eu vou e não não tem desculpa não tem não 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 é um só Jesus falou eu sou eu sou Jesus o caminho não um dos caminhos o caminho a verdade a vida amém então é é uma estrada ela não é ela não é uma estrada paralela é uma estrada completamente divergente não é ela que fala em Mateus né 7 vamos lá Mateus 7 Mateus 7 versículo 13 entrai pela porta estreita quem que quer isso hoje irmão entrai pela porta estreita já pensou você fazer o apelo pra vir pro altar pra aceitar Jesus entendeu ô irmão em nome de Jesus você que quer entrar pela porta estreita sai do seu lugar vem pro altar pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz a perdição e muitos são os que entram por ela mas estreita é a porta apertado o caminho que conduz para a vida e são poucos os que entram por ela você pode dizer um glória a Deus por isso então tem uma estrada que leva pro céu e a glória de Deus a presença de Deus a outra leva pro inferno e pro tormento eterno e a ausência de Deus sabe por que irmãos que o mundo não entende isso porque infelizmente não tem não há diferença em muitos lugares não tem diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve então a nossa posição em Cristo hoje a nossa posição deve ser o que? nos separar do mundo a nossa prática o nosso estilo de vida deve refletir a nossa posição é pra igreja levar o governo de Deus do reino não é isso? o reino de Deus e a sua justiça pro mundo infelizmente o mundo tá entrando dentro da igreja não é a igreja pra querer alcançar o mundo trouxe o mundo pra dentro da igreja agora não sabe como tirar o mundo de dentro da igreja que a igreja nós, eu e você a igreja não só a igreja a igreja foi chamada pra fazer a diferença no mundo vai na contramão mesmo não faz sentido pra quem tá de fora tem que aceitar Jesus pra começar a fazer sentido que começa que começa com o novo nascimento entendeu? Nicodemus tentou mas Jesus foi bem claro se você não nascer de novo você não vai entender nada tem que nascer da água tem que nascer do espírito tem que ter revelação é pela palavra de Deus não é desse jeito eu sou apreciante apreciador do evangelho não é isso daí não é vida de comprometimento com Deus amém? agora olha o que acontece gente quando Deus diz pro rei no Egito que ele tava colocando essa divisão entre o seu povo e o povo do Egito olha lá vamos lá então assim diz assim fez o Senhor verso 24 né êxodo 824 vieram grandes enxames são vários tipos de moscas a casa de faraó as casas dos seus oficiais e por todo o Egito a terra foi assolada por estes enxames então chamou o faraó a Moisés e Arão e disse ide oferecei sacrifícios ao vosso Deus nessa terra tá aqui é isso aqui e ide então você vê que ele até aceitou o sacrifício ide e oferecei sacrifícios ao vosso Deus nessa terra o que ele tá falando irmão? pode adorar o seu Deus mas fica no Egito pode pode adorar o seu Deus mas fica aqui não completamente fora você pode fazer as suas coisas aqui pra que sair daqui eu me lembrei da quando eu morei em Londres 93 94 95 a gente mudava muito lá também né aquela vida de estudante seminarista em qualquer lugar irmãos entendeu a não ser que você tenha um suporte forte mas bom deixa isso pra lá que aí já vai entrar outra mensagem mas eu me recordo que por três meses eu tive a única casa que eu conseguia alugar um quartinho era na casa de uma família hindu e o pai a esposa três filhos eles tinham os três quartos eles alugavam os três quartos e o pai a mãe e os três crianças moravam num quarto só da casa pra poder alugar o resto da casa e eu cheguei ali aquela sabe aquela paixão aquele zelo querer fazer a diferença de querer pregar a palavra e eu me recordo eu sempre sempre eles saiam de casa eu limpava a casa lavava a louça passava o aspirador deixava a casa que eu queria eu achava que eu ia alcançar eles através daquilo e podia pregar a palavra só que teve um dia que o dono da casa lavava a louça porque tinha eles iam trabalhar os dois as crianças saiam indo pra escola então tava aquela pilha de louça e eu lavando lavando e limpando nos intervalos porque tinha seminário três, quatro horas por dia tinha três horas de inglês por dia entregava pizza entreguei pizza na Domino's não sei nem se tem no Brasil parecida com a Pizza Hut mas é a Domino's Pizza entreguei pizza entreguei o folheto da pitissaria entendeu bom aí eu me recordo que eu limpava e um dia ele chega ficou bravo ficou bravo gente com de eu ter limpado a casa e veio falar porque eu lavei a louça dele se eu tava querendo ofender a família e foi que veio o negócio eu falei não, não, não imagina eu tô aqui eu quero ser bênção na sua casa eu tô aqui no seminário tentando explicar com o meu inglês bem quebradinho naquela época 92, 93 falei assim eu tô aqui só porque eu quero ser bênção eu sou servo de Jesus eu tô aqui pra pra poder brilhar na sua vida e poder ajudar no que eu puder e tal bom ele fala desse jeito ah você adora Jesus vem aqui porque tinha uma parte embaixo da escada que subia né pro segundo andar era aquilo que o pessoal geralmente faz dispensa e tal mas o dele era gente era grande essa parte ele fala vem aqui ele me chamava de Lee Boy oh Lee Boy come over here let me show you what I have underneath my stairs ele fala desse jeito abriu a porta gente não tô exagerando ele falou quando você quiser adorar a Jesus você pode entrar aqui e fechar a porta e adorar ao seu Jesus aí ele tinha uma cruz no canto assim do lado esquerdo e tinha eu eu acho que tinha mais ou menos uns 15 deuses ali algumas fotos porque eles também adoram pessoas os deuses deles entre Vishnu Krishna Buda Shiva uma confusão de deuses idolatria o cheiro de incenso mas eu me lembrei disso quando o faraó diz e fala assim oferece sacrifícios ao nosso Deus nessa terra você não precisa sair lembra que o Egito tem a ver com o mundo você não precisa sair do mundo você não precisa sair dessa vida que atrai moscas adora o seu Deus aqui irmão eu creio e sinto hoje Deus tá chamando a igreja é um convite Deus tá te convidando hoje a você a você se livrar de tudo que atrai moscas você se livrar de sujeira de contaminação de coisas que estão comprometendo de coisas que você negociou de coisas que você tolerou de coisas que você tem feito ou fez mas o inimigo fica tentando te levar de volta pra essas coisas irmãos hoje Deus te convida pra libertação pra você não aceitar isso pra você não aceitar essa barganha de satanás porque Deus é um Deus exclusivo e ele tem um povo peculiar ele tem um povo distinto ele tem um povo que é separado ele tem um povo que é escolhido ele tem um povo que é ração nação real um povo eleito aleluia então não tenta negociar irmão não tenta abrir mão não tenta sabe tentar olha aqui o que tem de gente fazendo isso relacionamento você sabe que não é de Deus você sabe que tem coisa errada você sabe que tem uma anteninha que fica lá no seu interior você sabe que tem alguém da família que tá tentando mostrar pra você abre seus olhos não vai esse não é o caminho irmão e irmã jovem meu se liga nessa hora ai não eu vou casar com ele e depois que eu casar ele vai mudar depois que eu casar eu vou levar ela pra igreja meu de verdade sai fora porque se tiver que se posicionar é antes se tiver que aceitar é antes se tiver que mostrar é antes se tiver que trabalhar antes porque depois já é outra outra administração vai dar outro trabalho a palavra de Deus não sou eu que falo a palavra de Deus fala isso não vos prendais a um julgo desigual olha quanta comparação que são extremos olha aqui que são dois caminhos diferentes que é um é a porta estreita o outro é a porta larga não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis porque que sociedade tem a justiça com a injustiça ah não mas eu vou levar ele pra igreja ah não mas ela vai mudar que comunhão tem então você vê justiça com injustiça fiel com o infiel que comunhão tem luz com as trevas que concórdia entre Cristo e Belial que parte tem o fiel com o infiel que consenso tem o templo de Deus com os ídolos porque vós sois o templo do Deus vivente como Deus disse neles habitarei e entre eles andarei e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo pode ler depois lá 2 Coríntios 6 do 14 ao 16 não vos prendais é uma prisão é um cativeiro ah mas eu quero ah mas você não quer a vontade de Deus também pra que orar então senhor eu vou fazer a tua vontade na terra como ela é nos céus pra que orar o pai nosso pra que orar pra que cantar tudo entregarei mas não quer entregar essa área da sua vida entendeu não vos prendais julgo desigual e vai além que julgo desigual também tem gente dentro da igreja que é julgo desigual que você creia a pessoa não você acredita a pessoa não não é só tá na igreja tem que ter meu irmão irmã jovem meu você tem que ter muito ser de medo nessa hora entendeu não é porque tá na igreja que é a maior coisa do mundo tá na igreja pode tá na igreja e ser um fariseu pode tá na igreja e tá ali pra ser um laço na sua vida então fica ligado meu fica ligado então você vê o que a pessoa tá dividida ela ama o mundo elas tão vivendo para o mundo elas tão vivendo como o mundo mas quer cantar no louvor vou até falar de não elas amam o mundo estão vivendo pro mundo estão vivendo como o mundo mas se o pastor não deixar ele cantar ou subir no no plauco na plataforma no púlpito meu Deus e aí meu como é que fica isso não tem comunhão luz com trevas não tem comunhão justiça com justiça não tem comunhão o que tem fé e o que não tem fé não tem comunhão irmãos não tem comunhão você crê você é o templo de Deus com ídolos mas depois quer que o fogo desce que a bênção vem que o milagre acontece que Deus faz que Deus acontece que Deus realiza quando você ora acontece não, não é meu mas é essa vida aqui é o preço irmão é de tomar a sua cruz negar-se a si mesmo e seguir a Jesus não é pra todos por isso que tem muitos que são chamados mas poucos são os escolhidos porque pra passar pela porta quanto mais perto você fica de Deus mais estreita ela fica entendeu? o que que Tiago fala? Tiago 4 Tiago cadê você Tiago Tiago 4 Adúlteros e Adúlteras 4-4 não sabeis que a amizade do mundo não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus portanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus ou pensais quem vão diz a escritura que o espírito que ele fez habitar em nós tem tensos ciúmes antes ele nos dá graça de uma graça maior portanto diz a escritura Deus resiste ao soberbo mas dá graça ao humilde sujeitável expôs a Deus resistia ao diabo e ele fugirá de vós lá vai chegai-vos a Deus ele chegará a vós lá vai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo purificai os corações sentia as vossas misérias lamentai e chorai converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza humilhai-vos perante o Senhor e ele não é você ele vós exaltará você pode dar uma glória a Deus por isso? então, irmão não dá entendeu? não vai imagina se fizer isso hoje muita igreja meu, dá quebra-pau o pastor deve apanhar coitado você fala irmãozinho irmãozinha enquanto você não parar de fazer isso enquanto você não se posicionar não vai não vai subir na plataforma não vai louvar não vai cantar não vai tocar no microfone não vai fazer isso não vai não, mas todo mundo faz pastor não, mas tem outras igrejas que fazem pastor mas tem tal lugar que aceita pastor mas e aí onde fica essa onde fica essa palavra irmãos de ser separado propriedade exclusiva oferece seus sacrifícios aqui respondeu Moisés não convém não, não que façamos assim porque sacrificaremos ao Senhor nosso Deus é a abominação dos egípcios se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante seus olhos não nos apedrejariam eles olha só Moisés se liga isso é cilada isso é roubo isso não é o que Deus tem é pra sair do Egito Egito que representa mundo sair do mundo não voltar pro mundo não é ter uma vida dividida uma vida dupla mundo, igreja, igreja mundo, igreja, igreja mundo, mundo, igreja mundo, igreja, igreja mundo, vai pra lá vem pra cá quantas vezes vai se converter quantas vezes eu tava na igreja mas eu saia depois eu voltei aí eu fiquei aí eu namorei sabe pra o Senhor como é que é aí eu tava tentando trazer a menina pra igreja e aí ela acabou me levando pro mundo mas aí eu arrumei uma outra namorada meu o que que é isso que ministério que é esse entendeu eu não tenho isso na palavra posicionamento santidade separação aí meu aí você pode ter certeza começa a acontecer as coisas porque você o seu coração a sua vida é pra Deus é de Deus o seu prazer é fazer a vontade dele amém aí olha o que ele fala devemos ir ao caminho de três dias ao Senhor para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus como ele nos ordenar meu último ponto vai vendo então diz faró deixarei deixar-vos-ei ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto somente que saindo não vades longe é faró era cabeção mesmo cabeça dura teimoso coração duro primeiro ele fala adora Deus aqui agora ele fala assim ok você pode até adorar mas não vai muito longe agora tem o outro lado disso é o que tem gente que ela vê o abismo e ela vai chegando pertinho só ela chega na ponta ela fica brincando com o pecado com coisa errada ela vai vendo até onde que Deus permite ela chegar depois não sabe porque cai porque falha porque passa o que passa irmão livre-se das moscas livre-se das moscas meu Deus não queria apenas que Israel estivesse não muito longe do Egito é a mesma coisa que está no território do Egito é a mesma coisa que estar no mundo ele queria que ele saísse do Egito completamente ele não quer que você fique um pouco afastado do mundo ele quer que você esteja totalmente fora do mundo amém olha só 1 João terminando já 1 João 2 15 não ameis o mundo não ameis o mundo nem o que há no mundo se alguém ama o mundo o amor do pai não está nele olha quantas vezes fala não ameis o mundo nem o que há no mundo se alguém ama o mundo o amor do pai não está nele pois tudo o que há no mundo a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos a soberba da vida lacívia da carne dos olhos soberba da vida não é do pai mas é do mundo ora o mundo passa e a sua concupiscência passa mas aquele que faz a vontade de Deus este permanece para sempre amém então o que é isso qual que é a conclusão é essa Deus está procurando um povo que seja distinto um povo que seja santo ao Senhor um povo que seja separado um povo que seja puro no coração um povo que seja no modo de viver está no mundo mas não é do mundo embaixadores do céu na terra que tratam o mundo e o seu sistema como um território estrangeiro porque irmão eu e você nós somos chamados para ser embaixador do céu e olha eu te falo tem gente que né está assistindo ou vai assistir de repente você já não tem mais criança pequena não tem mais adolescente não tem mais jovem irmão eles precisam de muita oração muita oração porque é o tempo todo minha filha que foi para o colégio para a faculdade o tempo todo situações e convites entendeu na minha casa os três estão passando por isso mas eles que eu sempre crise ensinei né sempre ensinei o caminho que deve andar mostrei falei orei sempre oramos agora a gente já começou a ver que chegou um momento onde eles e é lindo de ver isso eles se posicionam tem umas aqui umas amiguinha que quer porque quer porque quer que uma das minhas filhas assiste quer fazer aquele aquele bend que eles chamam né de assistir não sei quantos filmes de terror e a menina vai na igreja numa outra igreja e minha filha falou não vou e a e a pessoa o jovem tentou tirar uma dela tentou tirar uma amiga amiguice amicíssima ela falou não vou eu não vou e não vou e não vou e não vou eu sei que chegou uma hora minha filha falou assim eu não vou fazer algo que vai desagradar meu Deus e a menina parou entendeu meu filho ano passado ele estava com 12 anos de idade ele falou assim nossa pai nunca vi tanto moleque pervertido ele usou essa expressão é lindo de se ver o posicionamento deles mas ao mesmo tempo nós temos que orar irmãos por causa desse ataque mas eles e eu tenho certeza tem muitos jovens muitas crianças aqui e é possível você que tem criança pequena é possível você ensinar os seus filhos no caminho que eles devem andar é possível não é entrar nessas não é todo mundo faz todo mundo vê todo mundo assiste não, não não é assim não entendeu outra coisa você que tem criança pequena irmãos diante de Deus nunca ouça nunca eu amaldiçoei meus filhos nunca nunca a palavra sempre foi a palavra de Deus oração jejum é liberar o propósito de Deus na vida deles nunca tudo que o pessoal falava a crise dos dois nasce dois anos é terrível não passamos ai os cinco anos quando você chegar você vai ver é horrível não passamos os sete anos horrível não os dez os doze os quinze os dezoito graças a Deus irmãos nunca da mesma forma que nós posicionamos a abençoar a orar a profetizar irmãos da mesma forma a gente vê agora onde eles estão a vida que eles têm com Deus como que eles amam a Jesus como que eles querem agradar o Senhor todos têm a sua devocional têm a sua vida de oração leem os seus livros leem a bíblia leem a palavra agora mesmo minha filha está liderando um grupo de jovens agora agora enquanto eu estou pregando aqui para você com 17 anos de idade então não amaldiçoem seus filhos não abra concessões não vai abrindo não vai abrindo tolerando entendeu pior coisa pessoa criança quando era criança a gente vê infelizmente aqui isso aqui quando era pequeno o pai não sabia falar não não sabia corrigir era sempre do jeito que o criança queria do jeito que o criança falava o jeito que o criança esperneava se jogava no chão o pai ia o pai dava irmãos corta isso se você está passando por isso não aceite porque quanto mais você alimenta isso mais a criança vê que ela te controlou e eu não desde o começo se jogou dentro do Walmart foi uma vez se jogou dentro do Walmart começou a espernear começou a chorar era um pitoquinho eu falei para para não faz isso aqui para porque tem pai que já perde logo já bate já joga no carrinho porque não é porque quer corrigir a criança porque está com vergonha eu falei você não vai parar de fazer isso e lá e bate a cabeça no chão sabe como é eu falei se você não parar eu estou indo embora e saí e fiquei atrás daqueles negócios de roupa pendurada só para ver desse jeito fiquei olhando ela foi parando de chorar levantou olhou em volta cadê meu pai e eu só vendo esperei até a hora até a hora que ela parou arrumou a roupinha se limpou aí eu apareci olhei fazia tudo bem passou ok falei não faz mais isso meu pai não gosta que você faz isso tá bom nunca mais fez então é quando é pequeno meu quando vai crescendo entendeu é ensinar nessas coisas é maravilhoso essas experiências que a gente vai passando de ver eles crescendo mas ao mesmo tempo irmãos se tá difícil agora imagina daqui 5 anos 10 anos 20 anos por isso que a palavra fala não tem naquele texto ai daquelas que estiverem grávidas e hoje eu entendo mais um pouco sobre isso porque pra passar tudo esse final dos tempos pequeno crescendo a dinâmica as situações a loucura as distorções de princípios de valores então a igreja eu e você nós somos chamados pra fazer diferença não é deixar o mundo entrar dentro da igreja pra evangelizar o mundo dentro da igreja na igreja é o lugar que você é alimentado pra ir pro mundo e fazer a diferença mas não a igreja ter padrões paralelos ao mundo ou fazer porque o mundo faz ou a igreja você entra na igreja nem parece igreja parece o mundo não então meu tudo que tiver aparência de mosca sai fora amém então irmãos a minha pergunta hoje é essa onde você se encontra hoje como que está o seu coração você está acostumado com o mundo mas quer fazer a obra de Deus vai pra balada quinta sexta sábado mas domingo quer cantar um louvor fuma pega um baseado bebe mas não ninguém me dá oportunidade pastor o que eu vou fazer ou você está separado do mundo mas você não está muito longe o que o faraó falou mas não tanto ou você está determinado a adorar o senhor está determinado a viver em santidade está comprometido com a pureza ou você tolera as coisas do mundo porque os outros toleram é comprometimento irmãos não é não é não é fácil comprometimento é sacrifício é entrega é submissão não adianta querer resistir ao diabo mas não submeteu a Deus antes consagrado a Deus separado a Deus qualquer coisa irmãos que for menos do que isso hoje falo vai ser difícil se livrar das moscas amém claro que a resposta está com você agora e você sabe eu sempre falo se a mensagem te abençoou assim que eu salvar aqui já compartilha talvez não vai ter muito amém eu não vi nem muito amém ali hoje entendeu mas irmãos a gente tem que pregar a palavra viver a palavra andar na palavra olhar para a palavra e deixar a palavra não é só ler a palavra a palavra lê a gente lê você lê quando você lê a palavra a palavra está lendo está apontando está mostrando situações amém oremos pai no nome de Jesus eu quero te agradecer por essa noite te louvar pai pela oportunidade de ministrar meus irmãos e irmãs eu quero orar pai para que o senhor nos dê graça que é sua graça senhor Deus é possível viver é possível superar é possível crescer é possível senhor viver no altar é possível ter uma vida de santidade é possível adorar o senhor é possível senhor Deus experimentar o que é ser um povo peculiar o que é ser uma propriedade exclusiva de Deus pai no nome de Jesus eu oro porque eu sei que é um convite o senhor sabe quem nos ouve sabe pai eu não prego para acusar para condenar para pôr um julgo para pôr um fardo mas é um convite é para libertação é para que você possa viver as bênçãos de Deus para que você possa se apropriar do que Deus tem para você você é o embaixador do céu na terra amém então pai no nome de Jesus abençoa meus irmãos e irmãs no nome de Jesus o senhor protege livre de todo o mal no nome de Jesus senhor Deus que essa palavra hoje ela é uma semente mas que a gente possa ver frutos em relação a isso frutos de arrependimento que a gente possa ver mudança que a gente possa ver transformação que a gente possa ver senhor Deus o novo de Deus se manifestando porque a gente se livrou de tudo aquilo que tem aparência de moscas livre-se de tudo aquilo que tem aparência de moscas em nome de Jesus que o senhor te dê uma noite de vitória um sono reparador uma semana abençoada e você sabe agora no Brasil todo domingo às nove da noite eu estou com vocês amém Deus abençoe e como eu falei se te abençoou vamos abençoar outras vidas valeu um abração a todos vocês a gente se vê em breve até mais tchau 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 tchau